Oi gente, achei um lugar aqui, ó, pertinho do lugar que eu tô ficando, que é 5 dólares, barato, ó, 5 dólares, e é dois pedaços de pizza de queijo, pizza de queijo, e um drink, né, uma bebida por 5 dólares, e também eles fazem delivery, ó, ó como que é, ó, e tá escrito assim, pizza, bem grandão, tá escrito assim, pizza. E ali é a rua principal, sabe, aqui tem um índice, e tá frio pra caramba, ali tem uma lojinha de souvenirs, ó, famous little Italy pizza, né, barato, pensei que ia ser mais caro as coisas, sabe, Nash, is it before 6? Não, cause it's until 6. Ó gente, tem vários menus aqui, e dá pra ver que tem salada, tem pizza de várias coisas, né, é isso aí gente, né gente. Dólares pra duas pizzas, e mais um copão desse de bebida, ó, barato aqui, meu, pensei que ia ser mais caro as coisas, o que que eu pego, não sei. Quanto é? Pega a Fanta. Meu, é fina, né, comparado com o do Brasil, mas olha o tamanhão, é maior que minha mão. E tem vários sabores, só que eu peguei o mais barato, que é o de queijo, que é 2 pedaços por 5 dólares e mais a bebida, mas tá gostoso. Gente, agora vim na loja de 99 centavos, só que tem coisa que não é 99 também, ó, tem coisa que é 2,99, tem coisa mais cara, ó, 5,99, tem coisas que são mais, né, mais caros, né, por exemplo, isso aqui é 12,99, mas eu acho que as coisas que estão sem etiqueta, são 99 centavos, ou menos. Olha aqui, suco, é, não, é, frutas, é, balinha, 75, é, 79, 79, né, legal, legal, mas tem muita coisa aqui não, ó. Mentira que é tudo menos de 1 dólar, 1,19, né, mas eu preciso comprar uns negócios baratos, é, removedor de maquiagem, por isso que eu vim aqui. Mas, ó, tem de tudo, ó, tem de tudo. Só pra ver como que é, né, mostrar um pouquinho, comida, bebida. Foi, foi, foi. Foi, foi.